Bom dia, boa tarde. Boa noite, Jalec 22 na área, tudo beleza com vocês? Estamos hoje de novo na RJ Raze. Hoje é dia de Drift e dia de manobra. Beleza, rapaziada? Espero que vocês curtam aí até o próximo vídeo. Tchau, được baby! Oi, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.